Todas as pessoas que se estiverem envolvidas na organização deste evento, muito obrigado, um trabalho fenomenal. Obrigado aqui a estas três pessoas espetaculares que me acompanham há pouco mais de dois anos. Sem elas nada disso não era possível. E um grande obrigado a vocês que estão aqui a ver-nos. Nisto que é um grande marco para a nossa carreira. Let's go! Esta música chama-se Nerev Sun. E é um protesto contra a brutalidade policial em todo o lado. Quida a Kuzovic! Deixa eu ver! O que é isso? 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 O que é isso?